Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro dia que eu vim filmar essas orquídeas, que elas começaram agora a florir, tá vendo? São as florzinhas minúsculas, com as corzinhas bem clarinhas, um pouquinho de rosa com lilás. E os vegetais dela, como é bonito, parece a espada de São Jorge, né? Às vezes as pessoas confundem. Aí hoje eu vim filmar elas, vou fazer um pequeno vídeo rapidinho, aproveitar que tá na floração delas. As florzinhas são tão pequenininhas, mas é lindinha, delicadinha, bonitinha. Ela é terrestre, aí você encontra ela no chão, não é epífita. Às vezes a gente tá andando e pisa até nelas e não percebe, né? Pensando até que é uma espada de São Jorge. Eu coloco mesmo o substrato dela, eu pego a terra vegetal, aquelas terras que fica embaixo das árvores, com folhagem, pedacinho de madeira dentro, mosturo com cavão, um pouco de pinos, boto bem pouquinho pinos mesmo. Um pouco de brita no fundo, o cavão para drenagem e boto a terra vegetal, um pouco da terra vegetal. Nem esfagno eu não coloco para não encharcar. Agora a adubação mesmo, eu só tô colocando assim dois em dois meses, eu acho que é para ser até mais próximo, né? Tem meses que eu coloco a torta de mamona. A torta de mamona eu coloquei bem pouquinho, porque eu fiquei com medo, né? De não dar certo, né? Ser muito forte. Foi uma experiência assim que eu fiz. Também foi a primeira vez que eu comecei a cultivar ela. aí coloquei um pouquinho de... da farinha de osso e um pouquinho da torta de mamona. Um mês eu coloquei a torta de mamona, outro mês eu coloquei a farinha de osso. E já borrefei também um fertilizante que eu tenho, um pouquinho nelas. Eu acho que tá bem, né? Quero mudar os vasos, colocar todos os vasos assim organizados, para ficar bonitinho. Fazer assim uma pequena jardineira, que é muito bonita. Tenho essas e tenho mais aqui, ó, mais um pouco. Que essas não estão florindo, viu? Não estão floridas, que diga. É que ficou aqui embaixo. E tenho mais ainda, menorzinha. Eu quero agradecer a todos que compartilhar, que curtirem meu canal. Curtam aí. Compartilhem. Se inscrevam. Eu vou tentando fazer, assim, outros vídeos, né? Com outras plantas, que eu tenho outras orquídeas. Eu tô esperando o florim primeiro, para eu poder fazer o vídeo. Eu quero agradecer a todos. Repasse para algumas pessoas, alguns coleguinhas de vocês aí, para ir curtindo também, compartilhando. Vocês me ajudem, eu ajudo vocês, ok? Depois eu faço outras, outros vídeos, outras informações também. Obrigado. Sempre que eu faço os vídeos à noite, que eu não tenho tempo durante o dia. Aí também, obrigado, agradecer a vocês. Que Deus fique com todos, viu? Obrigado. Não esqueça de clicar lá, curtir e compartilhar. Tá bem? Tchau.